Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lua, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o Alanios espiritualista aqui com vocês. Exatamente, rapaz, estou aqui com o meu querido Alanios porque nós temos que comentar sobre Kena and the Bridge of Spirits, novo jogo aí de Playstation e PC que está chegando no próximo mês de agosto e tivemos informações, cara, um vídeo com mais detalhes acerca do jogo, gameplay, mecânicas e o que podemos esperar até mesmo de sua história, cara. Tivemos um vislumbre maior ali de gráficos, como é que vai ser o combate e tudo mais, em um vídeo bastante explicativo, a gente vai mostrar aqui para vocês, a gente vai assistir junto e comentar um pouquinho a respeito. Então, se você está curioso, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que neste sabadão começa E3 2021 e esperamos todos vocês poderem conferir essas transmissões maravilhosas conosco. Acesse a nossa aba Comunidade aqui no canal, onde já postamos aí a nossa agenda de lives e algumas delas, das principais pelo menos, nós faremos também aqui no YouTube, mas todas as transmissões serão feitas principalmente na Twitch, que é a nossa plataforma oficial de lives. Então acesse o link aqui embaixo no comentário fixado para vocês não perderem e a aba Comunidade também para vocês verem os horários. Começamos neste sabadão a partir das 3 horas, com o evento de Indies, depois vem o Ubisoft e muito mais. Então vamos lá, meu querido Alainio, deixa eu trocar a nossa tela, eu já deixei o trailer devidamente preparado aqui, um trailer do GameSpot, tá, que eles trouxeram, com narração, então vai ter explicação sobre alguns detalhes do jogo e tudo mais. Então a gente vai assistindo aqui e depois a gente vai comentando um pouquinho a respeito em termos de gameplay, vão comentando por cima também e tudo mais. Vamos lá, meu querido Alainio, taca ali o play, meu amigo. A gente vai testar que algumas das terras corrupções e espíritos das pessoas que morreram lá, estrangem com negócios não fechados. Como um guia espírita, você está encargado por traçar esses espíritos e ajudá-los, mas isso também significa batalhar-los como monstros de espécie e limpar-los de pestilência que infecta-los. Interessante, parece que pessoas morreram, seus espíritos continuaram vagando e você tem que ajudar eles a atravessar para o outro lado, uma coisa assim, né? Exatamente, às vezes a família judaia é escritar com eles, para dar aquela acalmada. Mistura de Zelda e Uncharted, Tomb Raider. Inimigos animados com a corrupção. Inimigos animados com a corrupção. O maior eles são, o maior eles são. E enquanto você pode lutar-los para derrotar-los, seu objetivo principal em muitas lutas é de localizar os corrupções raros, corrupendo a área e destruir-los com os poderes de espécie de espírito de cana. Ah, legal. Você tem que encontrar aquelas plantonas ali e explodir para você poder liberar algumas áreas corrompidas, né? É, embora tenha as batalhas, o objetivo principal é isso. Que da hora, mano. Referência à Majora's Mask ali, véi. O que parece, acho que eles trabalham em animação antes e aí foi ali, né? É. Ah, que legal. Esses bonequinhos aí, eles meio que trazem um equilíbrio para a vida, né, mano? Eles não são ameaçadores nem nada disso, não. E eles falam que eu sou muito bonitinho, velho. Que corruxas. Que corruxas. Ah, que legal, mano. Nossa, deu uma sensação muito grande, sabe de quê? Você até dá uma pausada, de Pikmin. Isso ali, cara. Parece que você vai juntando esses bichinhos, você usa eles para poder fazer explosões de energia, como ele mostrou. Usa eles para poder carregar coisas, parece. Que da hora, velho. Ah, da língua e tal, né? Sim. Interessante isso, cara. Vamos ver. Bom referência ao Pikmin. Ah, lá. Bateu com eles, ó. Ah, eles batendo lá de novo, ó. Ah, eles batendo lá de novo, ó. Ó, eles podem causar distração quando você estiver sofrendo algum tipo de pressão, para você poder bater nos inimigos. Você pode ajudar como distração, legal isso, né? Sim. Ó, uma ameba espiritual para poder guiar no combate, mano. Caraca, mano. Dá para usar esses bichinhos para muita coisa, velho. Você ganha karma quando você vence as lutas, para você desbloquear a habilidade e tudo mais. Caramba, que da hora. Então, assim, eles vão ser parte inicial na jornada da Kena e vão ajudar em muita coisa, né? Sim, eles falaram de levantar totens ali, de... Que podem trazer atributos para a gente, essas coisas assim durante o gameplay também, né? Deixar ela mais forte e tudo. Olha que legal, mano. Eles se transformaram na ameba espiritual lá e estão fazendo nascer os negócios. É, estão regando os... Como é que chama? Os protinhos. Ah, você dá para se personalizar, velho. Ah, que legal, ó. Ó, escudo ela pode utilizar também. Tem ataques pesados. E eles comentam... Eles frisaram muito, cara, duas vezes até agora no gameplay que... Apesar de parecer simples o gameplay e você ter o auxílio desses bichinhos ali, ó. Não é uma parada tranquila, entendeu? E, apesar do game's often bright presentation and the cuteness of the rot, Kena, Bridge of Spirits, didn't pull any punches. Enemies are fast and deadly, especially the big ones. Os inimigos são rápidos e fortes e você tem que se concentrar em usar de suas habilidades de forma inteligente, ele falou ali, entendeu? Eles falaram que apesar do... Que o gráfico pode enganar, né? Porque parece ser fofo, mas os inimigos não são fofinhos, não. É. Olha que legal. Ah, as relíquias que a gente encontra contam histórias pra gente sobre o que aconteceu com os parentes dela, pessoas da vila dela e tal, pra gente poder entender mais profundamente a história também. Criando cinematics que ajudam a fazer o game sentir como se você está viajando através de um filme animado. Nossa, que legal. Agora eles estão falando das cinemáticas, mano, que influenciam bastante pra gente poder ficar imerso dentro do jogo, né, mano? É, vai ajudar a gente a ter a sensação de como se a gente estivesse dentro de uma animação do tempo. É isso. É isso. Sinta a energia da montanha. Caraca, meu irmão. Que louco isso, mano. Nossa, eu quero esse jogo pra ontem, mano. Sério. Que coisa linda, velho. Meu amigo, que joguinho da hora, viu, velho? Vou falar com você. Nossa, sensacional, cara. Eles frisaram bastante essa questão do mundo, assim, né, dele ter histórias que a gente vai descobrindo aos poucos com relíquias que a gente vai encontrando. Falando negócio de combate também, que tá bem fluido, bem gostosinho, utilizando esses bichos também. Mas você tem a Kena também como um ponto focal de combate, que se você não prestar atenção, você se ferra. Cara, eu acho que jogo nesse estilo, assim, ó, da forma como eles estão fazendo, eles têm que fazer uma caquinha muito grande pra dar errado. Tudo que eles estão apresentando pra gente parece que vai ser um jogo espetacular com uma história muito da hora, entendeu? Só esse background das pessoas morrerem, não descansarem e suas almas, digamos, corrompidas ficarem vagando pelo mundo. E você ter que ajudá-las a atravessar o outro lado pra poder ter paz, só com esse pedaço, a profundidade que já traz pra nós, entendeu? Pra galera que gosta de jogos de aventura, com exploração, é uma boa animação aí e uma história que parece ser muito legal, Kena não dá pra deixar de lado. É uma proposta muito interessante aí e, poxa vida, eu tô gostando muito, principalmente da questão do visual, é um padrão artístico que tá impressionante, assim. Tá muito bonito mesmo, as questões de iluminação e tal, os ambientes que eles estão mostrando. Vou ser sincero, você atacar os bichinhos ali nos inimigos como arma é um negócio que me deixa um pouco desconfortável, porque pra mim eles são muito fofinhos pra ser usado como arma, né? Eu fico curioso pra saber o que eles podem adicionar como entretenimento, porque geralmente devem ter os momentos de peripérsias ali, sabe? O momento que eles aprontam alguma coisa, a zoeirinha básica, sabe? Com certeza o alívio cômico e o senso de fofura vai vir em tudo deles. Tem certeza, cara. E pode ser, cara, que eles até adicionem alguma coisa dramática em termos de história envolvendo esses bichos também, pra poder deixar a gente ainda mais com o coração apertado, entendeu? É bem fácil de fazer isso, inclusive, porque a gente vai se apegando a eles durante o jogo inteiro. E imagina lá no final do jogo, você tem que sacrificar os bichinhos pra poder chegar no seu objetivo final. Nossa, mano, vai ser um ouro da vida aí, só a galera chorando muito. Pois é, mano, vai ser da hora pra caramba, eu só sei que eu quero muito esse game. Ele vai sair pro Playstation 4, Playstation 5 e PC, como eles disseram, entendeu? Em agosto agora, eu acho que vai ser o próximo grande jogo que vai ser lançado, porque a gente vê o Ratchet & Clank agora. Então vamos esperar, galera. E agora a gente quer saber de vocês aí que estão assistindo, o que vocês acharam de Kena and the Bridge of Spirits. Esse vídeo com mais informações aqui e tudo mais. E o que vocês esperam do jogo, assim? Vocês curtiram a animação? Vocês curtiram o combate? Vocês estão achando legal o que eles apresentaram em termos de história também? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se você deu as olhadas, vou pra cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E aí E aí